Vamos lá, pessoal? Prazer, viu? Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo na frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos vitais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Do céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu E o mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Um sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar Um ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Onde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Trata de fazer um sonho acontecer Onde nasce a fonte do ser Onde nasce a fonte do ser Onde nasce a fonte do ser Cê vai ter que encontrar Onde nasce a fonte do ser 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 E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Um sonho acontecer Estrada de fazer Um sonho acontecer Um sonho acontecer Sem o óculos, né amor? Vamos lá, a Silvinha está acompanhando Agora lá na Casa da Fó Com o Antônio, meu sobrinho Queridão Com o Guizão, meu concunhado E com o amor da minha vida Meu filhão, Benjamim Meu lindo Vamos lá, amo todos vocês Família está em peso aí Estevier falou que ia Estevier falou que hoje era minha prova Vamos ver se eu vou passar na prova Tudo ok aí Baizão Um, dois, o amor começa Enredo, o amor dá medo Assusta, o amor bagunça Descontrola, o amor viola Canta, o amor espanta Machuca, o amor cutuca Escuta, o amor estuda Investe, o amor se veste Desnuda, o amor se muda Não cala, o amor espala E rege, o amor emerge Afunda, o amor inunda Imunda, o amor não erra Corrige, o amor exige Espera, o amor é fera Sorrindo, olhando no olho Se abrindo Deixa pisar Arrisca ver o mar O amor sabe Enredo bonito é uma história de dois Deixa pisar Arrisca ver o mar O amor sabe Enredo bonito é uma história de dois Um, dois, o amor começa Enredo, o amor dá medo Assusta, o amor bagunça Descontrola, o amor viola Canta, o amor espanta Machuca, o amor cutuca Escuta, o amor estuda Investe, o amor se veste Desnuda, o amor se muda Não cala, o amor espala E rege, o amor emerge Afunda, o amor inunda Imunda, o amor começa Existe, o amor existe Espera, o amor é fera Sorrindo, olhando no olho Se abrindo Deixa pisar Arrisca ver o mar O amor sabe Enredo bonito é uma história de dois Deixa pisar Arrisca ver o mar O amor sabe Enredo bonito é uma história de dois Deixa pisar Arrisca ver o mar O amor sabe, o enredo bonito é uma história de dois Deixa pisar, arrisca ver o mar O amor sabe, o enredo bonito é uma história de dois Uma história de dois Arrisca ver o mar Um, dois, o amor começa Aí, ó Gente, essa foi a música Enredo Essa é a música de minha autoria Essa música de minha autoria está gravadinha Aí, disponível no Spotify, Deezer, Apple Music Todas as plataformas, no YouTube também Você vai achar um clipe bacana que a gente fez aqui com o making of Da gravação da música Que gravamos aqui nesse estúdio, né? Lindão Hoje nós caprichamos aqui As luzinhas, Felipão arrumou uns canhões Caprichamos, abajur Tudo lindo Para a live e para vocês Vamos lá Ó, as músicas Vamos lá Essa, vamos por parte Essa live é a finalização do projeto Hashtag Solo Que foram dez vídeos De violão e voz Que eu gravei aqui no estúdio O Felipão filmou E disponibilizei um por semana Então foram dez semanas Na semana passada A gente divulgou o último vídeo E hoje é O fechamento desse projeto E já está disponível também Nas plataformas De música Spotify, Deezer, etc Então Quem quiser Já acha Já consegue Encontrar aí As músicas desse acústico, tá? Quase que tudo Os comentários, né? Ah, põe no meu celular aqui mesmo Aqui, ó Põe aqui, ó Aí eu vou É Eu pego e olho, eu pego Live é assim, gente É ao vivo e ao vivo Tá? O Felipão vai pôr ali Os comentários Para eu ir respondendo A gente vai pôr ali E respondendo aos pouquinhos Mas hoje não é para ficar Falando demais, não Vamos lá Essa está lá no solo Foi um arranjo bem diferente Não assusta não Essa é boa para o estevieiro Dançar Abraçadinho Não, pode deixar no chão A gente vai pôr ali Não, pode deixar no chão ainda Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci Pra saber Por quê E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar E sem ligar Para o que me aconteceu Um belo dia Vou lhe telefonar Pra lhe dizer Que aquele sonho cresceu O ar que eu respiro Existe um porquê Eu sei que eu nasci Nasci pra saber Por quê E fui andando Sem pensar em voltar E sem ligar O que me aconteceu Um belo dia Vou lhe telefonar Pra lhe dizer Que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu Em tudo que eu faço Sinto o prazer de ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você 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 Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia precisa Esses olhos sem te ver É como o chão do mar Liga o rádio Só pra você Escutar Escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora Lá fora Lá fora a rua vazia chora Lá fora a rua 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 Eu te peço Lá fora a rua Lá fora a rua Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo Porque eu te sigo também Passo as pazes Passo as pazes lembrando Passo as tardes tentando Lhe telefonar Cartazes te procurando Cartazes te procurando A aeronave seguem pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as malas Pro Fusca lá fora Eu vou guiando Eu te espero Vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero Porque eu te quero também Ei 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 Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Isso aí, essa foi Luz dos Olhos do Nando Reis Nossa, escutei tanto isso Com a caça a Heller, cara Vamos lá Essas estão também Tanto a Rita Lee Agora só falta você Como o Nando Reis Essa que eu acabei de tocar Ah, penúltima música Eu gosto muito dessa música É a única música que vocês não vão achar Nesse show inteiro A única música que vocês não vão achar no Spotify ou no Deezer É essa música que eu vou tocar agora Chama-se Isso Também Passará É a música que eu fiz com o Lucas Avelar É um parceiro assim Iluminado Esse cara, bicho Foi mais um presente Que eu ganhei aqui no estúdio Foi conhecer esse cara E aí a gente teve a possibilidade De fazer essa parceria juntos Uma música linda Espero que vocês gostem Vamos lá Vamos lá Isso Também Passará Tenho um segredo Guarde, por favor Fico triste de dor Mas vai passar Onde está o medo Quando nasce o amor Ser feliz onde for Pra poder dizer Isso Também Passará Isso Também Passará Ser feliz na tristeza Alegria e mais Ser feliz sendo triste Ou alegre em paz Isso Um sábio disse ao rei Sobre como nada é pra já Um anel de ouro escrito Isso Também Passará 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 Ser feliz na tristeza Alegria e mais Ser feliz sendo triste Ou alegre em paz Isso também passará Isso também passará Ser feliz na tristeza, alegria e mais Ser feliz sendo triste ou alegre em paz O que faz o tempo cura toda a dor Na, 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 na Na, 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 na Beleza, isso também passará Pô, cai bem nesses tempos, hein? Pandemia, isolamento Vai passar Nessa hora aqui o Antônio deve falar assim Finalmente ele tomou um gole d'água Finalmente, na última música, bicho Pô Vamos lá, galera Ó, é a saideira Muito obrigado a todos que assistiram Espero que tenham gostado Está nas redes, está nas plataformas Tem os vídeos no YouTube Tem no Instagram Tem no Facebook Página Marcílio Rosa Facebook.com.br Marcílio Rosa Instagram é arroba Marcílio Rosa No YouTube Olha que fácil o meu canal do YouTube YouTube.com.br C C de canal Barra C Barra Marcílio Rosa Muito fácil Muito fácil Dá até para decorar Vamos lá E Como a produção me lembra aqui Colaborações espontâneas Quem puder colaborar Muito obrigado Valeu Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado Meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou Estrela caiu do céu Pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor De sentir seu calor E ser todo O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes No tempo acordado de viver No inverno te conhecer No verão Sair pra pescar No outono te conhecer A primavera Poder gostar No estio me derreter Pra na chuva Dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Do meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes No tempo acordado de viver No inverno te conhecer No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva Dançar e andar junto Todo dia é de viver Para ser O que for e ser tudo Lorde é um suor Layá 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 Sim, todo amor é sagrado Valeu galera, muito obrigado, um grande abraço a todos